Eu gosto de jogar videogame, gosto bastante de jogar videogame, gosto de escutar música, gosto de futebol e é basicamente isso, gosto de passear, gosto de cinema, gosto de atividades mais suaves, não sou muito de balada, minha esposa e eu gostamos de coisas mais tranquilas, mais discretas, se é assim que eu posso falar. No lazer antes de me infartar, 10 anos atrás, eu tinha uma turma de tênis, gostava muito de jogar tênis e atualmente hoje é assim, exercício é o dia a dia, caminhar coisa de idade, para a gente manter com a saúde em dia e como o meu filho é escoteiro, então nós acabamos ajudando o grupo escoteiro Caramuru que fica na climação, no final de semana a gente sempre dá um apoio para eles. A gente está sempre tentando se divertir um pouco, para tirar um pouquinho do estresse, às vezes cantando um pouco, para distrair, tomar uma cervejinha e ver um futebol, coisa melhor do mundo.